Esta foi uma proposta que nos foi feita a propósito da Semana Cultural e as residências universitárias são a casa de muita gente e, portanto, nós decidimos desafiar os estudantes a que nos mostrassem como é que era a sua casa. E, portanto, lançámos a proposta do Ponto de Memória, em que cada um dos estudantes em residência deveriam trazer objetos significativos, fotografias, frases, que recordassem momentos da sua casa. Hoje é o modo da inauguração, portanto, vamos propor a toda a comunidade universitária partilhar a casa de tanta gente e, depois, a partir daí, o nosso objetivo é que cada cubo acabe por ir com um grupo de residentes para a sua casa para que vá sendo acrescentado, para que ponham frases, fotografias, objetos, para construir um ponto de memória em cada uma das casas. Depois nós reuniremos e faremos um grande ponto de memória e, inclusive, em algumas das reuniões que tivemos com os estudantes, existiu essa proposta e, portanto, essa é uma ideia. Agora vamos, efetivamente, levá-los a cada uma das residências e poder, para que seja transformado e enriquecido, para que possa ter aquilo que é a identidade de cada uma das casas. A proposta foi uma proposta aberta, que trouxessem algo que representasse a sua casa e a memória daquela casa. Portanto, estávamos abertos a que fossem fotografias, normalmente foram os objetos, as memórias, passam muito pelas fotografias dos amigos, dos jantares, das reuniões, mas também há quem tenha reproduzido recados, murais, também houve essa possibilidade.